Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ivanir, criador do canal Suculenta Mais Flores e hoje eu vou mostrar para vocês aqui pessoal, minhas goiabinhas, feitas de folhas pessoal e algumas feitas da decapitação, beleza pessoal? E alguns probleminhas que elas me trazem, não é muito, mas tem que ficar de olho pessoal, beleza? Quem já tem a mesma aí pessoal, na coleção, deixa aí nos comentários que já tem a mesma aí, goiabinha né pessoal? Então pessoal, e hoje eu quero também cortar esse óleo, como é que está essa aqui pessoal? Que monstruosa aí! Cortar esse broto aqui pessoal? Eu acho que não é uma muda mesmo pessoal, tá cheio de mudinha lá embaixo pessoal, vindo com força. Então pessoal, de onde que surgiu todas essas goiabinhas? dessa aqui pessoal, vou mostrar para vocês lá. Essa aqui ó, essa é a mãe de todas pessoal. Bem no centro aqui pessoal, tem um caule pessoal, que eu cortei, fiz várias mudas, já vendi várias mudas pessoal, só dessa aqui ó. Essas duas que saiu aqui pessoal, foi filhote dos filhotes, se você tem ideia. Então essa, esse aqui é o caule que produziu todas essas goiabinhas, tá? Quer dizer que essas aqui já são algumas folhas que eu tirei dessas aqui, que eu mudei de vaso e tirei algumas folhinhas, coloquei aqui e já está tudo assim pessoal. Agora ela já vai para o sol ó, tá vindo o tom já aqui, goiaba. E logo elas estão grandonas pessoal, que vai dar um arranjo top né pessoal. E essa também pessoal, filhote dessa ali ó. Foi uma muda tipo essa aqui, que eu vou cortar hoje, que eu tirei e formou essa aí ó. Sabe que ela está monstruosa assim pessoal? O que, o problema das goiabinhas pessoal, é a coxunilha. Ela ataca com gosto pessoal, deforma as folhas, fica deformador nas folhas, quando a coxunilha ataca. Tem que ficar esperto pessoal. Tem que estar sempre de olho nas goiabinhas, porque deve ter a folha doce pessoal, porque as coxunilha eu gosto. Esse aqui está bonito também pessoal, olha o tamanho dessa goiabinha. Quem mora em Curitiba pessoal e quiser comprar alguma muda, tem a disposição. Beleza? Aí ó, então nós vamos cortar aqui pessoal, essa muda, juntinho aqui. Olha pessoal, eu já vou fazer uma muda aqui ó. Vou fazer uma folha aqui já ó, do caule aqui ó. Aqui pessoal. Isso brota rapidinho pessoal, é demais. Só deixar aqui do ladinho aqui ó. Tem mais uma aqui pessoal. Tirou certinho com cuidado. Deixar aqui nesse vaso maior. Aqui também pessoal, vai sair mais umas duas aqui ó. E pronto. Vou deixar só aquela copinha ali ó. Então saiu mais quatro muda aqui, para eu ter certeza que vai dar. E vamos pegar tesoura lá pessoal. Vamos na faquinha mesmo pessoal. Vamos na faquinha. Aí pessoal, feita a nossa muda. Vamos dar mais uma cortadinha aqui ó. Pronto ó. Aí pessoal. Que muda. Topzera ó. Vou deixar uns 5, 6 dias aí, para dar uma cicatrizada. Agora pessoal, eu já vou estar colocando em algum vaso aí. Porque isso aqui é rápido. Rapidinho para ficar igual a essa aqui pessoal. Essa aqui, as coxunilhas não pegou ela. Tá top ó. Mas essa aqui eu posso virar, fazer... Ou deixar ela crescer mais um pouco. E fazer virar tudo muda. Olha quantas mudas vai dar né. Por folha. E as folhas. É facinho pessoal. Até demais. Beleza pessoal. Então esse aí eu queria só mostrar para vocês. E que as coxunilhas adoro. Tem que ficar de olho nessas goiabinhas. Né pessoal. Para ir as mudas. Olhando essa aqui, vocês vão pensar que não é goiabinha. Mas é goiabinha sim pessoal. Só que ela não está no sol. Acabei de mudar ela para pote. Então, ainda agora não adianta ela vai começar a pegar sol. E logo eu venho mostrar para vocês. Quando ela encher um pouquinho, como que ela está. Beleza pessoal. Então, o vídeo foi esse aí pessoal. O vídeo de hoje. Um abração para todos. Quem gostou do vídeo. Já deixa aquele like para ajudar a gente aí né pessoal. Aquele likezera aí. Beleza. E um abração para todos aí. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.